Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou trader autônomo e eu vou compartilhar aqui com vocês um pedaço da minha história. Bom, em 2012 eu tinha um projeto de virar trader autônomo e estava estudando mercado financeiro. Tinha feito já vários cursos de análise técnica e estava para aplicar. Não estava conseguindo sucesso. Eu estava... faltava muita informação no meu quebra-cabeça. Eu queria entender, na verdade, que eu não entendi eram os gráficos, por que o mercado estava naquele ponto? Por que o mercado ia para outro ponto? Quem deslocava isso? Quem tomava essa decisão? Por que tinha hora que chegava no ponto que eu ia entrar e dava certo? Tinha hora que dava errado? O que estava por trás daquele desenho do gráfico? E eu não conseguia entender aquilo. Eu não tinha mais para onde estudar. Comecei a pesquisar na internet para ver se achava mais cursos e mais cursos e mais cursos. Até que eu achei a Scalper, cara. Na época era presencial. O primeiro curso que eu fiz deles era presencial. Lá em São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, São José Dino Preto. Pô, eu comecei a ver o conteúdo do curso, ver o que eles tinham disponível na internet e liguei. Fiquei muito interessado e liguei para tentar falar com eles. Liguei, atendeu uma mulher com o nome Carla. Falei, sou o Felipe, estou interessado no curso, mas estou de outra cidade. Queria conversar com os professores. Falei, olha, posso anotar o telefone deles? Pedir para eles te retornarem? Porque eles estão operando. Eles não estão aqui disponíveis, eles estão operando. Falei, pô, beleza. Até anota o telefone, enfim, mas nem precisa do retorno. Porque aquilo lá já tinha transformado uma coisa na minha cabeça que eu falei, pô, faz todo sentido do mundo. Os caras vão me ensinar a operar e estão operando. E de todos os outros cursos que eu tinha feito, os caras, eu ligava para eles para saber antes dos cursos e falava com os professores para saber se me inscreveu ou não. Então os caras estavam sempre falando comigo. Os Andrés estavam operando. Fazia muito sentido. Aquilo me gerou um valor de confiança muito grande. E a ponto de eu entrar no meu carro, viajar 500 quilômetros, passar duas semanas longe de família, emprego e tudo, fazendo um curso que era 100% presencial ali. Intensivo. Cara, saí daquele curso transformado, com a minha cabeça muito esclarecida. Ali sim eu aprendi quem estava por trás daquele gráfico, que era o book de ofertas e o histórico de negócios. E aquilo eu aprendi a conhecer os players, aprendi a conhecer por que o mercado deslocava, por que tinha rompimento que ia, tinha rompimento que não ia. E cara, aquilo ali me deu o direcionamento de novas perguntas que realmente fizeram diferença para o meu aprendizado e conhecimento do mercado financeiro. E aí eu saí com um sentimento de, pô, é possível. Vai ser difícil, como foi. Foi trabalhoso, exigiu dedicação. Não vem de graça, vem com trabalho. Mas veio. Hoje eu estou aqui do meu escritório gravando um depoimento, porque eu decidi mudar o meu patamar de estudo. Decidi estudar, de fato, o que move o mercado. E aprendi, cara, com os Andréas. Aprendo até hoje. Vou aprender até sempre. Já disse isso em outros vídeos. Porque é uma parceria para toda a vida. Beleza, pessoal? Esse é o meu depoimento. Um grande abraço. Vamos para a próxima.